Vamos lá? O maior contador de causos da TV brasileira agora tem uma biografia. O livro A História de Rolando Boldrin, Senhor Brasil, foi lançado ontem à noite. E além de autógrafos, o homenageado fez uma apresentação especial. Eu fiz promessa pra que Deus não dasse chuva. É claro que no dia do lançamento da biografia, Boldrin cantou e contou histórias. Eu cantava até em igreja na época. O jornalista Ricardo Taíra e o âncora do Jornal da Cultura, William Correia, tiveram trabalho para selecionar as passagens mais importantes da vida de Boldrin. Desde o primeiro momento na música, aos oito anos de idade, até o reconhecimento nacional. Quando a TV surgiu, Boldrin estava lá na televisão. Quando o teatro figurava no Brasil, Boldrin fez as peças. Boldrin passou pelo período do regime militar. Então ele é uma história viva da TV, do cinema e do teatro, que a gente precisava registrar isso. E é muito diferente você registrar em livro. Eu li esse livro como leitor mesmo. Imaginando um leitor lendo. Me emocionei um punhado de vezes e ri bastante. Meu pai era tão ateu, tão ateu, que a gente até ria do jeito dele de reagir. Por exemplo, passava um esmoleiro na rua, pedindo esmola, né? E falava, mas molinha, pelo amor de Deus. Ele falava, tira o Deus que eu dou. Eu sou amigo do Boldrin desde a década de 70. E o Boldrin sempre foi da boca para o ouvido. Mostra que há um lado do Brasil muito autêntico, muito forte, em que as pessoas são muito simples, mas ao mesmo tempo muito verdadeiras. Realmente o Boldrin representa o que há de melhor na qualidade do artista brasileiro. Como é de lorida, eu, a viola, me tenho. Aplausos